Cara, eu vou chegar aqui já logo falando sobre essa questão do Evander. O jogador já se posicionou que se voltasse ao Brasil, queria voltar para o Vasco, que o sonho dele era voltar ao Vasco mais experiente, depois que ele não conseguiu fazer tudo que ele queria fazer no Vasco, já deixou claro que não gostaria de jogar em rival no programa Donos da Bola. E eu queria entender o porquê que a diretoria do Flamengo insiste, e eu não estou falando só do Marcos Braz, estou falando de todos, porquê que a diretoria do Flamengo insiste em contratar jogador que não quer vir para o Flamengo? O Scarpa, eu já tinha avisado que ele não gostava do Flamengo, não, não deu outra. O Luiz Henrique, o Flamengo fez a sondagem lá, não chegou a fazer uma proposta oficial, mas também queria o Luiz Henrique, esse que é ex-fluminense. Agora, o Evander, não dá para entender, cara, não dá para entender. E ainda por cima caros, os jogadores caros, os caras querem ganhar rios de dinheiro em cima do Flamengo, os caras querendo quase 9 milhões de dólares pelo Evander. Eu sinceramente não consigo entender, inclusive uma cena aqui de 2019, do Donos da Bola, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Voltando ao Brasil, você jogaria algum arquirrival do Vasco no Rio? Acho que não, né? Acho que a pergunta é difícil. Fala a verdade. A pergunta é difícil, é a pergunta que ela pode acabar com a carreira de jogador. Fala a verdade. É verdade. Acho que agora não. Você é Vascaíno, você é o Vasco? Eu sou Vascaíno, desde desde pequeno. O sonho é voltar para o Vasco um dia. O meu sonho é mais no futuro, mas eu quero voltar ao Vasco e fazer tudo aquilo que eu não fiz ainda. Ok, valeu. Então, o Edilson Silva ali perguntou, ele respondeu que o sonho dele é voltar para o Brasil e jogar no Vasco. Se declarou Vascaíno. E tiveram outras, depois até, outras declarações do Evander falando sobre esse desejo de jogar no Vasco. Eu queria entender qual é essa vontade alucinada de trazer jogadores que não gostam do Flamengo, que fazem juras de amor a outros times, que são torcedores de outros times, e que fala que se voltar não vai jogar em rival. O caso do Gustavo Scarpa cansou de falar que não ia jogar no Flamengo. o Luiz Henrique, o empresário, foi dar prioridade ao Fluminense. Para que ficar atrás desses caras, maluco? Não é possível. Será que já não chega? Os caras odeiam a gente. Bem, passar para vocês aqui, cara, a informação importante, que segundo o portal Gávea News, o Corinthians já definiu um prazo para tentar acertar a compra do volante Thiago Maia ou envolver em uma troca por Fausto Velho. O Flamengo já falou que quer fazer negócios separados, negócios à parte, para não ter nenhum problema com relação ao pagamento do Fausto Velho envolvido com o Thiago Maia. Não, nada disso. O prazo para resolver isso seria o próximo final de semana. Ainda segundo o veículo, esta definição de prazo indica uma urgência interna no Corinthians para já acertar as primeiras contratações da era Augusto Melo. A possível chegada de Fausto Velho ao Flamengo, porém, não seria tão fácil isso porque o Flamengo exigiu que o Corinthians quitasse a dívida de 20 milhões, justo. Tem que quitar essa dívida de 20 milhões e tem que já fazer alguma combinação para o restante, né? Referente à compra do volante junto ao Argentinos Júniors. Então, além disso, o clube paulista acredita que Fausto Velho possui um valor de mercado maior que o do Thiago Maia. Ok, mas pague a dívida. Nós não vamos entregar um jogador quitado por um jogador que está com a dívida absurda, né? Não tem jeito. Passar para vocês aqui, com relação ao Evander, a gente trouxe mais cedo, mas a gente confirma aqui, que eles querem cerca de 9 milhões de dólares, 8,8 milhões de dólares, cerca de 43 milhões de reais pelo jogador, tá? O Júlio Miguel Neto disse que o Flamengo já apresentou uma proposta, uma segunda proposta de 7 milhões de dólares, acima da que tinha apresentado antes, 34 milhões de reais, com variáveis, caso alcançadas, farão com que a negociação gire em torno de 8,5 milhões de dólares, 41,8. Além disso, o clube norte-americano seguiria com 30% dos direitos do jogador. O Flamengo, então, aumentou a proposta, tem metas ali para chegar a 8,5 milhões de dólares. Gente, é um absurdo, são valores aí estratosféricos por um jogador, né? Pode até dar certo, não vou dizer que ele é bagre, a gente falou até mais cedo isso. A gente não está dizendo que ele é bagre, a gente não está dizendo que ele é o melhor jogador do mundo, mas é um jogador muito caro, tem outros jogadores no mercado aí que são incontestáveis com preços aí mais acessíveis, né? O Flamengo está dando mole e a gente tem uma informação importante aí com relação ao Matias Vinha, né? Que é inclusive a capa do nosso vídeo, segundo o jornalista Fabrício Romano, o diretor-geral da Roma, o Thiago Pinto, que é quem está conduzindo e dificultando o negócio do Flamengo com a Roma, do Matias Vinha, o Flamengo faz proposta, ele pede mais. Esse cara optou por rescindir seu contrato, ele deixará o clube italiano no fim de janeiro. Thiago Pinto, que estava responsável pela negociação do Matias Vinha, estava fazendo jogo duro, né? Então, o Flamengo aí vai ter que continuar as conversas possivelmente, se bem que ele fica até o final de janeiro, né? Se o Flamengo quiser contratar, garantir agora, por agora, logo o Matias Vinha, tem que falar com ele. De qualquer forma, né? É o personagem direto aí envolvido nessas negociações do Flamengo pela contratação do Matias Vinha. Olha só, passar para vocês aqui também com relação ao goleiro Santos, tá? O Flamengo aí deve receber cerca de 1,4 milhão de dólares, algo em torno de 7 milhões de reais na cotação atual pela venda do goleiro Santos, tá? Flamengo, Fortaleza e o staff de Santos já chegaram a um acordo e a expectativa é que o negócio seja concluído em breve. Então, informação do Fred Gomes do GE, Flamengo recebendo bem menos do que pagou, pagou cerca de 15 milhões no Santos e recebendo aí cerca de 7 milhões, tá? E a gente teve aí o João Guilherme, né? O grande narrador aí, o João Guilherme, falando aí quem ele acredita que é o possível substituto de Everton Ribeiro no Flamengo. Eu acho que o Matheus Gonçalves vai ter oportunidade com o Tite. Ele vem com muita experiência do Bragantino, ganhou rodagem. Acredito que o Matheus Gonçalves é um jogador que pode fazer a função do Everton Ribeiro tendo 16 anos a menos. É um talento, tem tudo para virar um craque. Então, acho que esse menino merece espaço e o Tite já está observando. Eu falei isso mais cedo, eu falei isso mais cedo. Aí, João, eu falei isso mais cedo no nosso programa No Olho no Lance. Substituto é o Matheus Gonçalves, tem ali também do meio para frente Lohan, tem ali o Igor Jesus de volante. Vai precisar contratar volante? Sim. Ainda não fechou o Peterson, mas tem o Peterson. Cara, o Flamengo tem muitas opções ali do meio para frente. Tem o Vitor Hugo também para fazer a meia. O Flamengo tem opções da garotada ali, cara, que realmente... Tem o Luiz Araújo. São muitas opções que o Flamengo tem, cara, para jogar ali no lugar do Everton Ribeiro. O próprio, cara, dependendo da situação, uma substituição no segundo tempo, o próprio Gabigol. O próprio Gabigol. Ele não precisa entrar no lugar do Pedro. Com o Dorival, ele não entrava no lugar do Pedro. Então... O próprio João Guilherme falou, Matheus Gonçalves estava emprestado ao Red Bull Bragantino. O jovem está curtindo suas férias em Búzios e se reapresentará junto do restante do elenco na próxima segunda-feira, dia 8. Olha só. O primeiro reforço do Flamengo, o único, na verdade, da janela até agora, tem a expectativa de que ele chegue ao Rio de Janeiro na terça-feira, dia 9 de janeiro. Então, a expectativa é que ele chegue dia 9 e a apresentação oficial do jogador deve ocorrer no dia seguinte, no dia 10. Nossos repórteres estarão lá, inclusive, no Ninho do Urubu. Como o último jogo de De La Cruz foi no dia 22 de dezembro, ele se representará no CT Ninho do Urubu, um pouco depois do restante do elenco, que tem representação marcada para o dia 8 de janeiro. O Flamengo, então, vai dar aí uns dias de folga para o jogador a mais, porque, queira ou não, ele não teve as férias que os jogadores do Flamengo tiveram. Eu queria passar para vocês que o Flamengo já definiu aí outras opções para a defesa caso não consiga fechar com o Léo Ortiz. Segundo o jornalista Ademir Quintino, setorista do Santos, o Flamengo sondou a situação de dois zagueiros da equipe paulista. João Basso e Joaquim. Embora não tenha formalizado nenhuma proposta aos jogadores, Basso e Joaquim seriam segundas opções no mercado da bola rubro-negro. Entre os zagueiros, o principal alvo do Flamengo é Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Mas o Flamengo pode contratar o Ortiz e ainda tentar mais um, tá, gente? A negociação com o Bragantino está complicada, eles estão querendo mais dinheiro, não querem parcelar. Queriam o Mateuzinho, a gente já falou aqui hoje, acabou que estão chateados porque entendem que o Flamengo quer negociar o Mateuzinho com o Corinthians quando não tem nada a ver. E aí, o Flamengo continua nesse impasse pela contratação do Léo Ortiz. O João Basso tem 26 anos, contrato até o fim de 2026. Não estaria nos planos do técnico Fábio Carilli para 2024. Já o Joaquim tem 25 anos, foi um dos principais jogadores do Santos em 2023. e o vínculo do zagueiro também é válido até o final de 2026. Eu acho que se é para contratar algum jogador do Santos, zagueiro do Santos, apesar do Santos ter sido rebaixado, foi muito mal no Brasileirão, se é para contratar algum zagueiro, um dos dois é o Joaquim. do Santos em 2023. Obrigado.